Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, gente, hoje a gente tem um bolo bem, vamos dizer assim, bem saudade, né? Do tema Família Dinossauro, né? Mais especificamente o baby da Família Dinossauro, né? Os mais novos aí eu acho que nem vão lembrar desse tema, mas assim, pra quem é da minha geração, vai lembrar bem, né, desse programa aí, desse seriado que tinha, né? E eu era pequena, gostava muito de assistir, né? E assim, foi pra uma criança, eu até achei bem interessante, porque foi pra uma criança, e aí o cliente pediu esse tema, né? E achei o máximo, né? E vim correndo compartilhar aqui com vocês esse tema de hoje, né? Esse trabalho de hoje é um bolo de 12 centímetros por 12 de altura, mais ou menos, foi massa de chocolate, e o recheio foi de amendoim e chocolate, tá bom? E aí, gente, desse jeito, né? Pré-camadinha, né? Sempre a pré-camadinha, e vamos aí trabalhar depois com as cores, né? Utilizei aí três cores, né? Foi utilizado o amarelo, o laranja e o verde. Mas antes de partir pras cores, né? Dando essa limpezinha aí no pratinho, é sempre importante, né? Deixar o pratinho limpinho. E aí, gente, vocês estão vendo que eu já comecei na parte do meio, né? É, talvez vocês achem estranho, mas eu vou explicar. Eu fiz o amarelo, né? Foi o amarelo damasco, e aí o que sobrou do amarelo damasco, ao invés de eu jogar fora, descartar e tal, eu fiz esse laranja, né? E esse laranja, ele é o amarelo que sobrou, com um pouquinho de vermelho, tá? E aí ficou o laranja, por isso que eu comecei na parte do meio primeiro. E aí agora, coloquei o verde, esse verde foi o verde bandeira. E aí é isso, tá, gente? Coloquei essas três cores e agora eu vou alisando, pra ficar bem lisinho aí, né? Pra não ficar nenhum arzinho aí dentro, nenhum buraquinho, né? Porque eu gosto de alisar primeiro, antes de fazer a textura, né? Pra não ficar nenhum arzinho aí dentro da bolha, tá? Eu alisando, já aparecem umas bolhas que dirá, se a gente não alisar, ir direto pra espátula, tá? Eu gosto de trabalhar assim, tá? Então, eu utilizo aquela espátula, né? Normal. Dou aquela alisadinha. Aí eu pego agora essa alisadora, né? Que é a espátula reta, também dou uma alisadinha. E aí, depois é que eu utilizo a espátula de textura, tá? Pra finalizar aí o trabalho, tá bom? Tô mostrando pra vocês a espátula. Ela aí é o número 12, mas sempre aqui lembrando, né? Que essa espátula aí, ela não tem uma marca específica, né? Então, a numeração dela não é padronizada, tá bom? Então, por isso que talvez vocês vão na loja e olhar uma espátula número 12 lá e não ser nada a ver com essa aí, tá bom? E aí, gente, eu vou alisando, tá? O procedimento aí, fiz um trabalho aí em cima, né? Que eu gosto de fazer também, gosto sempre de fazer. Que é com um pincel de silicone. E agora aí, limpando com muito cuidadinho aí o prato, né? Já que essa parte aí já tá finalizada, né? Agora só falta colocar o topper. Então, limpando aí com muito cuidado pra não borrar, né, gente? E acabar danificando o bolo aí. E é isso, gente. Agora aí o nosso topper, né? Pra dar aquele tchan da vida aí ao bolo, né? A decoração, né, em si, com chantininho e tudo. Dá vida, assim, ao bolo, né? Fica muito colorido e tal. Mas o topper, ele dá, né, identidade ao bolo, né? Então, eu acho ele fundamental, assim, pra dizer qual é o tema aí que o cliente quer no bolo, né? Enfim, gente. Então, eu tô aí aplicando, né? Alguns detalhezinhos, né? Um bolo pequenininho. Então, tem poucos itens também. Não dá pra encher também o bolo de coisa. Porque é um bolo bem pequenininho, tá? Mas ficou aí o resultado aí muito legal. E tá aí, gente. Trabalho prontinho. Espero que vocês tenham gostado aí da decoração de hoje, né? Tomara que esse vídeo aí seja útil pra vocês aí de alguma forma. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal, né? E se inscreva se você ainda não for inscrito aqui no canal. E, mais uma vez, né? Convido vocês que não me seguem ainda lá no canal secundário. Me acompanham lá. Estejam lá me acompanhando. O link tá aqui embaixo, tá bom? Então, me acompanham lá também, tá? O canal lá tá bem legal. Minha rotina. Rotina de dona de casa e de confeiteira também. Tá bom? Tenho mostrado muito a minha rotina de confeiteira por lá. Tá legal? Então, é isso, gente. Não esqueça de ir lá e me seguir lá, se inscrever e me acompanhar por lá também. Tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.